A CIDADE NO BRASIL Juízo naquele Rio de Janeiro Nesse concurso ninguém passa Nem que você estivesse no gabarito Não tem jeito Nós temos que ter o gabarito Agora vale qualquer sufoco para conseguir essa vaga Você era um pagamento Nós não temos dinheiro, estamos duros Quero pegar esse gabarito e ir embora loca Sem gabarito, sem dinheiro, sem quarto de hotel Também estamos sem gasolina Por que vocês não aproveitam para tomar uma coisinha ali no bar do bigode? Martinha Pinel Que saudade, quanto tempo Ele é a maior maluca da história de Piraporinha Me come Ou eu te mato Eles pensaram que era só um concurso público Mas acabaram na maior roubada de suas vidas E esse corpo escultural tem nome? Robert Val Bárbara da categoria é homem Sato é demanda Danton Mello O Rio de Janeiro é nosso Fábio Porchat Toda quinta-feira em pelotas eu treino com companheiro Com colega Com colega Anderson de Rize Rodrigo Pandolfo Sabrina Sato Sobe sim Sobe não Carol Castro Pedro Paulo Rangel E Nelson Freitas Preparem-se para a comédia mais disputada do ano Um brinde, né? Ao concurso público Ao concurso público Vem aí o concurso Tu sabes muito bem que carroço que fracassa É catarinense Catarinense 19 de julho dos cinemas